Foi em uma operação conjunta entre policiais militares e federais na Avenida Macali, no centro de Marmeleiro. Após uma abordagem, os policiais encontraram nesse carro, que tinha registro de roubo, 569 quilos de maconha. O motorista e a passageira foram presos. Contra o homem, ainda haviam mandado em aberto, já que ele era foragido da justiça no Rio Grande do Sul. O carro, os dois ocupantes e a droga foram entregues na delegacia do município.